Se for sua conta, ele me tirou do cérebro Você me escondeu errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu diria que a minha vida é sua, não dá mais Eu morrei, dessa vez, você me perdeu Deixa a mala pronta, arruma sua roupa Bola de viola que eu arranjo a outra Eu tô falando sério, pode acreditar Saber nunca veio a noite, por que eu vou chorar Deixa a mala pronta Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Opa, fora de ir embora, que eu arranjo a outra Eu tô falando sério, fora de acreditar Sabendo que eu tenho razão, por que eu vou chorar Deixa a mala pronta Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu Eu tô falando sério, dessa vez, você me perdeu